Salve Gamer, está começando mais um JogaX, eu sou o Theo e hoje estou aqui com o Gmex E nós vamos trazer para vocês mais dicas, mais dessa vez com o gameplay de Sea of Thieves É isso aí pessoal, e quem é aquele gamer raiz, deixa um like e se inscreve no nosso canal Então, bora lá Marujo Bom galera, a gente já está com os mapas aqui em mãos para caçar o tesouro Essa primeira missão que nós vamos fazer é uma caça ao tesouro Depois a gente deve procurar das outras duas facções, outras missões para mostrar para vocês aí Então, vamos pegar o navio Ah, me lembrou uma coisa de Max, mais uma dica aqui Você sabe que o nosso canal vai fazer tanto gameplay quanto dica Então, tem uma dica aqui que eu chamo de o pirata voador Vamos ver se eu consigo fazer aqui Como que é essa dica aí? Olha lá Ô louco! Como é que faz isso? Você vai pegar aqui, logo próximo a chegar perto da água Segurar o botão de gatilho Andar em direção da água e soltar Está vendo? Espera aí que... Ah, consegui! Olha lá! E você foi por debaixo da água, cara É? Você viu isso? Eu vi Legal, meu! Legal, né cara? Chega muito rápido É, tem outra dica também bem legal aqui, cara Que é o caminho para você sair do navio também, né? Que é disparar o outro pelo canhão Você já fez isso aí? Disparar o outro? Não É, vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui, ó Eu vou apertar o Y e vou subir no canhão, ó Agora você me dispara aí Vai Ah, mas espera aí Se não vai que eu acerto uma árvore Boa! Vou disparar aí Vai! Foi! Olha lá Mas você foi muito longe, não foi? Então, beleza Vamos cá Agora a gente tem que... É, a gente tem que achar o... É A ilha, né? Também disse da ilha Deixa eu ver aqui Ixi, já achei uma? Não Deixa eu dar uma olhada aqui O meu eu já achei, Diego Ó, se você quiser eu posso ficar te mostrando esse dia Você consegue ver? Não Ah, aquela... Ah, tem que ser essa aí agora pra achar Pera aí A outra eu já achei, tá? Já achou? Beleza Já Isso aí tem muita pedra Nossa, é pra mim, Dino Essa mesmo É, essa mesmo Ó Qual que tá mais perto? Vamos ver aqui, peraí Ha! Nossa, cara É É a gente que tá longe É a gente que tá longe Então, a gente já pode pegar e fazer as duas de uma vez só Que vai ficar legal Tá Então, você vai ter que virar pra sudeste, cara Sudeste? É, é assim Sudeste Nós estamos virados para noroeste Nordeste, quer dizer, desculpa Nós estamos virados pro nordeste Vou colocar a âncora Quer dizer, subir a âncora E já tá escurecendo Olha o soco, legal Eu tô vendo, é a caveirinha ali do mal Você vai pilotar dessa vez, hein? Pode pilotar Eu só tô... Não, não, vai lá Eu acho que eu virei demais Vai lá que eu vou... Tô ajustando o vento aqui Boa Ó Como nós somos um canal Como nós somos um canal que gosta de dar dica Vamos dar uma olhada aqui pra baixo Mais dica Mais dica? Consegui ver direitinho É, só tô vendo você bater na ilha ali, ó Opa Foi uma dica muito, muito boa Facilita muito a sua vida, né, cara? Você não tem que ficar descendo lá igual um doido É, só pegar, virar e olhar pra baixo aqui Será que tem alguma no barco grande também? Tem, tem também no barco grande, cara No barco grande É... Tem essas pressas que tem aqui assim, ó Tem umas grades Você consegue olhar pra baixo E enxergar o mapa Agora eu não sei qual das duas que é, tá? Mas aí é só pegar e olhar Depois a gente pode até... Mostrar A gente tá... Tá indo no caminho certo? Vamos lá, né? Vamos olhar Estamos, estamos indo Olha, olhando aqui no mapa, ó Nossa, eu ainda vou fazer um negócio aqui, ó Vou olhar com a luneta É É verdade Ó, tá um super zoom no mapa Você consegue ver Pior que é mesmo, cara Eu nem preciso... E pior que se você... Ó, mais uma dica É, só não vai direto com aquela ilha lá, não, cara Quando a gente tá jogando assim, ó Com um barco menor Você tem que apagar, cara Todas as... As luzes, cara Ó Pra ficar meio que... Camuflado? Exatamente Isso aí Ah... Vamos ver se dá pra enxergar o mapa direitinho lá de cima, lá Tem as luzes Porque é o que acontece Qualquer barco maior Tá Não vai te ver Entendeu? Ah, dá pra enxergar Tem a luz da lua ali Ô, direita esse barco aí, cara Ô, Théo Eu tô ficando... Eu tô ficando preocupado, Théo porque olha como é que está o clima nossa cara tá nervoso mesmo olha a nossa olha a onda que estava na frente nossa o timão está girando sozinho cara a gente lá também aqui ó nossa peraí deixa eu carregar aqui carregar a bala de canhão aqui então cara pode dar pode dar chá boa isso aí eu tô achando que pode quebrar o barco não quero escutando um barulho aqui cara tem água no navio cara é tem acho que é só é deixa eu tirar mas acho que vou tirar um pouquinho é tinha água no navio entrou porque está entrando pelo da chuva né cara o último ele é ó ele virou sozinho cara pra tivesse tem mais aqui o sdw o cara tá entrando água em será que não furou nada não dá uma olhada aí se furou não acho que é da chuva mesmo meu apaguei o mar ele fica muito muito bravo ficar esperto aqui com as caveirinhas em casa nossa será que eu posso me lançar não sei eu posso lançar tô te vendo aqui acabou de aparecer aqui cara aqui ó ó ó bala de canhão pega aqui os itens aqui ó é muito bom outra dica aqui ó para os nossos marujos é sempre bom você pegar a caixinha gente leva aqui essa caixa tem uma explicação eu vou te mostrar depois deixa a caixa aí que a gente volta depois depois com o tesouro opa caveirinha eu acho que tem tem caveirinha ali ó acabei de ver mais um atrás pegamos beleza pegou os itens aí cadê a caixinha quebrou a deixa a caixinha aqui que depois a gente pega vamos pegar o tesouro primeiro mas será que não é bom a gente guardar os itens para pegar mais itens aí ou não 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 precisa depois a gente vai pegando mais deixa deixa eu fazer o seguinte é o norte cara é ao norte que a gente tem que ir é na ilha ao norte que está o tesouro que eu não acredito não acredito que seja essa aqui ó deixa eu ver o mapa o cara eu acho que é justamente essa aqui o que é que é não porque essa tem um barco né quebrado mas mas no mapa tá mostrando alguma coisa de barco não é o cara não 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 é bem ao norte chover se tem uma e tem uma pedrona atrás dela eu acho que nós acabamos pegando justamente a ilha certa cara é mais aqui para frente ó ó que o que droga vocês aqui hahaha achei já o descoberto por ter oferta isso aí rapaz tô bom ajudar a é se você ajudar vai mais rápido então mas agora eu levo aquela caixinha aqui isso leva aquela caixinha tem uma tem um tem um negócio legal para levar essa caixinha vou explicar para você enquanto a gente vai indo para o navio tá é o seguinte essa caixinha você usa para transportar coisas para os mercadores entendeu eu já fiz uma missão que eu tinha que pegar galinhas é de brancas pintadas de vermelho né então com bolinhas pintadinhas de vermelho e aí eu tinha que usar essa caixa para transportar os bichinhos então assim como a gente tem isso no barco porque quando a gente vai fazer de mercante né já tem não precisa se preocupar o legal vou guardar aqui o tesouro guardar caixinha guarda lá embaixo guarda aqui embaixo também e vamos para o próximo mapa a gente para aí pode para aí pode para aí pode para aí o ufa eu já até sei onde acalmar foi foi bem pertinho a esqueleto cara pegou ela tem mais uma animais e tem cobra ali ó cuidado com a cobra viu ou essa cobra dá para colocar naquela gaiola cara nunca tentei mas vamos pegar o tesouro aqui vai onde que tá deixa eu ver aqui uma rapaz sou o maior caçador de tesouro você pode imaginar e eu acabei de errar aí o cara peraí ó a pedra saque aqui é me ajuda aí bora que até onde pegar ela pega o baú aí uma vez aí bora que eu passei reto com o pirata voador cara peraí peguei aqui pega um eu pego o outro beleza olha em conjunto hein vamo lá você sabe que você não pode ficar muito tempo debaixo da asa né não não sabia senão ele começa a ele não tem nada mostrando né não não tem nada mostrando então ele começa a se afogar e se você tiver levando algum animal dentro daquela caixa tem que tomar cuidado também viu uma vez eu tava com uma galinha ela tava jogando com os gringos bem divertidos e aí eu tinha que levar a galinha né e ela tava se afogando cara começou a reclamar é muito engraçado é já tá o cara aqui para vender ó eu entrei de baixo aqui eu entrei debaixo da ponte ali ó vou vender o primeiro aqui ó 151 caramba não sabia que eu tinha eu tinha 1700 aqui bom galera comprei um cabelinho novo comprei um tapa-olho e a gente conseguiu cumprir a missão dos acumuladores de ouro Nerd Max é isso aí eu continuo humilde pirata mas isso vai mudar né Théo é isso aí cara não deixa de acompanhar os nossos vídeos porque nós vamos fazer uma série de Sea of Thieves e a nossa série é um pouquinho diferente porque junto com o nosso gameplay você vai estar sempre recebendo dicas aí de tudo que a gente conseguir encontrar então não deixa de se inscrever no nosso canal habilitar o sininho e curtir o vídeo para a gente trazer mais conteúdo desse tipo então até mais